Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo e essa verdade vai permanecer Eu te amo, te quero demais Meu mundo é você Os meus sonhos só vejo você Que me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração a doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade No meu mundo só quero você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca vai O teu sorriso vai fugir de mim Sempre vai E mais e mais e mais e mais e mais Eu vou ficar afim Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo e essa verdade vai permanecer Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo e essa verdade vai permanecer Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo e o nosso sonho nunca vai morrer Mas meu mundo é você Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Por mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrepentir de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não me escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não me escondo de ninguém Ainda gosto de você Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar É a gente se acertar Não deixe de você Daquela festa E a gente se acertar E a gente se acertar E a gente se acertar E quando a nossa música tocar Me procure nos teus sonhos Estarei por lá Vem, vem Vem, vem! Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Uma paixão Uma paixão